Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E mais um vídeo de correria, meu amigo Já tá todo mundo saindo Tô indo viajar, é só isso que tem que fazer, tô indo viajar E mais uma vez o Leozinho que vai levar a gente E não tô indo sozinho não, mano Não tô indo sozinho não, quem tá indo comigo é o Boquinha Né, Boquinha? Tamo junto Poxa, nem sei a gente Você vai ficar em casa, mano Eu vou, vou ficar de folga de novo Ah, vai ficar de folga Vai, Leozinho, só não atrasa o meu voo de novo, viu, Leozinho A gente tá nessa correria aqui, mano Porque toda vez que eu vou pegar algum avião A gente sempre deixa pra última hora Eu já perdi um voo na semana passada por causa disso Por causa dessa correria E eu não quero perder outro hoje Então, tamo correndo pro aeroporto Eu nem falei o destino, não falei nada Pra vocês terem noção da correria que tá Eu estou indo pra São Paulo Tá indo eu e o Boca Os meninos vão ficar na casa O Diana vai viajar junto ainda, relaxa Pode deixar Tô indo pra São Paulo Porque parece que vai ter várias paradas lá Vamos dar um rolê por lá Vamos dar um rolê por lá Tô indo, eu não sei que hotel que eu vou ficar Não sei, mano, não sei nada Eu tô indo a cega Eu acordei que as passagens na minha cara assim Vai pra São Paulo Meu Deus Então, tamo sentindo o aeroporto Tamo chegando Já, já a gente vai pegar o avião Amiguinho Valeu, valeu, viado Valeu, mano, boa viagem Valeu Ó, mala do menino Eu trouxe pra uma bolsa Bom, o mais difícil nós fizemos Tamo no aeroporto Agora é só embarcar Olha o brinquedinho aí atrás É nele que nós vai Transportador oficial da seleção brasileira Vai, brinca E faz a parte E aí, ficou com medo? Fiquei nada de voo Seu primeiro voo? Primeiro voo Mas deu medo, Lô Esse deu medo, pô Mano, na hora Na hora que ele baixou Eu achei que ele não ia parar Não Deu uma sacolhada Mal mesmo, hein Ô, Fábio De todos os voos que eu já peguei Isso, acho que foi um dos piorzinhos, hein, mano Teve bastante turbulência Os ouvidos estão todos zoados Parecia que não ia conseguir pousar a célula Já estou aqui no hotel, gente Eu dormi a tarde inteira Vocês podem ver minha cara de sono Do jeito que eu cheguei aqui no hotel, eu dormi Eu dormi nesse sofazinho aqui, ó Porque é o que tinha O Tiff aqui O boquinho aqui Porque quando eu cheguei Esses dois moços aqui Estavam dormindo Ah, o Tiff não estava Hã? O Tiff não estava Não, mas vocês dois estavam Eu abri também a porta, não viu? E, infelizmente A gente perdeu O dia inteiro Porque você dormiu Eu dormi, né, Edu? Você também Agora, qual que é o plano, meu amigo? O plano é uma comida Comida Eu estou com as dores nas costas Porque eu estou dormindo no sofá Você acabou de falar que o sofá é melhor que a sua cama? Sim, mas você também falou Que vai me dar um colchão de presente Não é verdade? E quando a gente dorme no sofá Os caras já dormem nisso aqui, tá ligado? Eu dentroi nessa cama, mano Eu nunca vi isso na minha vida, cara Tipo... Os caras falam que é tipo um colchão lá dos Estados Unidos Eu nunca vi, mano Porque eu não tenho visto, sabe? Eu não canso de falar isso Que delícia E agora o plano é comer E a gente vai ver, tá ligado? Esse é... Estou fazendo um dia em São Paulo Um dia em Fortaleza Um dia em São Paulo Esse é o dia do Renato Hotel Chique, outra parada Eu não estou acostumado com essas coisas, mano É tudo O ar é diferente O ar, as paredes, tá ligado? Dá vontade de você ficar tocando nas coisas Eu nunca vi isso Aqui, mano, se eu chegar e me bebo, eu falo pra você, hein? Você não sabe o que é Fica assim, hein? Não fica? Fica Fica, me louco, hein? Olha aqui, gente Olha o São Paulo Parece mesmo os Estados Unidos Igualzinho, mano Parece Nossa Você falou que isso aqui é um restaurante dos Estados Unidos Não, não é doce, mas é estilo É estilo? É, tem aqueles estilos Sabe, ó, de filme, ó, tá vendo? Gostei, gostei É verdade Agora vamos ver se a comida é boa, né, mano? Porque não entendo Gente, eu pedi isso aqui, ó Eu não faço ideia do que... Qual que é o nome disso aqui? Qual que é o nome disso aqui mesmo? Beirute Beirute? Beirute Beirute Acho que todo mundo pediu Beirute, né? É chave Alguém que veio comer pra... Tamo junto Eu acho que eu vou Mano, jantamos todo mundo junto O John chegou também Acho que amanhã também o John vai ficar o dia inteiro com a gente De Tóquio Restaurante Tóquio, mano Me surpreendi Para, para Gostou? Gostei Fechou Tá de parabéns Bora dormir Bora Bom, chegamos aqui no hotel Agora está na hora de dormir Vai dormir todo mundo aqui, Rony, de hoje? Todo mundo Todo mundo? Todo mundo Você está na minha cama, viu? Relógio Cabe dois aqui Tá cagando Tá boquinha fazendo o quê? Boquinha tá cagando Será? Certeza Mano, tá uma depressão aqui em São Paulo Porque o Edu, ele já foi dormir Já abandonou a gente no rolê O Tiff também Ele tá com roupinha que vai dormir Então você fala o seguinte Você cata aqui Vai dormir também Eu ainda preciso me arrumar para sair com vocês É, e vocês estão prontos para o rolê Eu vou dormir É, você vai dormir Essa roupa que eu dormi Vocês vão aonde? Segredo, mano Vai querer sair com a gente ou não? Ah, mano Nada, hein? Não, né? Tiff é da toma do negócio A galera fica em casa Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai se trocar aqui Vamos dar um rolêzinho em São Paulo de noite Então eu só volto amanhã a gravar Porque tudo que a gente vai fazer hoje É em off, meu amigo Então até amanhã Até amanhã o dia vai ser bem longo Pronto, gente Já é outro dia Agora a gente tá indo lá na Bienal Onde o Edu parece que vai lançar lá um livro O John também Então tá correria Ontem já foi correria Já correndo a corrida Tudo na correria Você pode ver que tá tudo jogado A gente já tá sendo tudo cachorro doido Ó, chegamos aqui no livro dos moleques Chegou Nossa Assinou já muito livro hoje? Mano, mais de 300 É que eles fecharam a fila em 200 Aí daqui a pouco eles sentiram pena Eu acho de uma galera Bô, dos mais 100 Que ele ficou bonito Nossa, não, mano Eu queria ficar bonito assim Olha isso Você também, filho Olha aqui só dando uns panos Olha o boquinha também Mó exército Só eu Só eu Só eu os panos rasgados, tá ligado? O que tinha Mas não dá nada não Vamos entrar lá Isso que tá lotado, meu amigo Quando o cara é famoso O cara tem 50 segurança Como que você fala isso, Portugues? Não sei É estrela, né, mano? Você viu, mano? Olha isso, mano Só pra ele Só pra ele Mano, dá pra ouvir os gritos da vida Do pessoal gritando, tá ligado? Esse evento vai estralar E os caras vêm tudo bonitão, tá ligado? Eu vim jogado Eu achei essa camiseta de um lado A calça de outro Vim desse jeito mesmo Agora os caras vêm no estilo Não tô em evento não, mano Era só Era só engano Iiiiiiii Olha o grito Se ferrou Tá bom Moleque Eu acendei 300 É muito bom Segura, segura, segura Segura, segura, segura Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamo lá! Mano, a gente já tá no final do evento, tá muito lotado Não conseguindo nem falar Tirei tanta foto que eu nunca vi, mano Mais que Fortaleza Mano, que loucura Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco, molecote? Eu nunca vi isso na minha vida, mano 6-2 abalou, hein 6-2 abalou o negócio, hein Até tu, hein, mano Nossa, maior estrela Mode meu livro, mode meu livro É verdade, Luquinha? Olha o Felipão, olha E aí, Felip, bom? Olha quem que tá cortando ali, olha É... Vai cortar também, Tire? Bora Vai? Eu vou fazer assim, ó Corta igual o do Alok Mostra o Alok Verdade, né? Podia cortar igual o seu Todo mundo podia cortar igual o seu Tá muito lindo, cara O Felip cortou, ó Depois do evento a gente veio aqui cortar o cabelo Foi duro Tipo, vou ver se eu corto também Não sei se vai ter vaga, né? E depois eu não sei o que a gente vai fazer, mano Não sei Tô perdido Em São Paulo É uma cidade que eu fico muito perdido Não tem, tipo, tem muita coisa pra fazer E ao mesmo tempo não tem nada Então eu tô perdido Vai cortar o cabelo também? Na régua Vamos ver Ah, a gente tá cortado, mano O que que tem depois daqui? Nada Dormir Não, hoje vai ter uma festinha bem... Ah... Famoso, hein, Migo? Bem eu, né? Você? Chegou uma menininha ali e falou Nossa, você é na trama de mim? Eu não vi isso Não, eu achei estranho pra mim isso aí Você via? A menina falou Ah, ele não vai lembrar Independe assim Não vai lembrar Não, menina do lado de casa Paraná É... Famoso, hein, Migo? Famoso Ó, gente, aproveitei Cortei o cabelo também Já anoiteceu também Mas não adianta, mano Posso cortar o cabelo quantas vezes quiser Eu sempre vou colocar o boneco É do estilo Agora a gente tá indo lá pro hotel Ou a gente tá indo comer Tá um daily vlog louco Eu não tô entendendo nada Toda vez que eu viajo Saem essas paradas loucas, tá ligado? Tudo com pressa Tudo perdido É assim mesmo Felipão Valeu, galera Valeu, meu irmão Obrigado É nóis Bom, gente, já estamos aqui no hotel, mano Pode ver minha cara Que eu já tô praticamente três dias virado Três dias virado Pra quem tá me seguindo no Instagram Sabe que, mano O bagulho tá louco aqui, tá ligado? Então Como tá tão perdido esse vlog Tá sem ida, sem volta Mano, o vlog tá perdido Eu tô ficando rouco Então eu vou finalizar por aqui Já vou começar outro Porque já me surgiu outra ideia Desse jeito, galera Já me surgiu outra ideia E fica esperto no próximo vídeo Que também vai ser Vai começar aqui em São Paulo E vamos terminar em Londrina Porque eu tô louco pra ir embora Tô louco E vou explicar também no outro vídeo Por que estou indo embora Era pra mim ficar até dia 15 Eu estou indo embora dia 8 Eu vou explicar tudo lá no outro vídeo Por que eu tô indo embora O que aconteceu O Deutreira Tudo Lá no outro vídeo, demorou? Foi isso aí Vou deixando o vídeo pra aqui Se você gostou, deixa o like Tamo junto, valeu mais E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.